Fala galera, salve torcida do Tricolor, como prometido, estou aqui no aeroporto do Galeão acompanhei agora há pouco o desembarque do Fluminense após a grande estreia na Copa Libertadores a vitória por 3 a 1 sobre o esporte em cristal no Peru e aqui no aeroporto vários torcedores marcaram presença aqui já na expectativa pela chegada dos jogadores muitos atenderam pacientemente aqui esses torcedores que estavam aguardando aqui a chegada da comissão técnica, dos atletas o Fred também tirou foto, foi muito tietado aqui, o técnico Fernando Diniz principalmente também Ganso passou por aqui, Marcelo, enfim, nem todos quiseram dar entrevista a gente conseguiu uma palavrinha do André e também do Vitor Mendes que foi um destaque no jogo de ontem entrou no intervalo, fez aquele gol, poderia ter feito outro todo mundo elogiando muito hoje o Vitor Mendes que teve a chance e agarrou a oportunidade inclusive se credenciou para quem sabe se for necessário iniciar o jogo do próximo domingo a grande final do Campeonato Carioca então vocês vão acompanhar a partir de agora aí algumas imagens feitas aqui no aeroporto mas antes só deixa o like aqui por favor, esquece não, é muito importante contribui fortemente para o canal dessa maneira, deixando seu comentário se inscrevendo aqui no canal do Lessa se você não está inscrito também é fundamental, conto muito com vocês bom, os jogadores foram chegando aos poucos aqui, foram desembarcando aos poucos e a gente vai tentando falar com cada um, uns com mais pressa o Marcelo por exemplo não pegou o ônibus, já tinha um carro aqui aguardando ele outros já foram de ônibus, o Cano e o Ares, eles chegaram mas também já estavam de carro aqui, então foram para outra saída mas foi um desembarque bem legal, alguns sucedores estiveram aqui e conseguiram fazer ali um registro com autógrafo e também com fotos bom, algumas informações aqui, já adiantando a questão do David Braz que desembarcou aqui normalmente, caminhando naturalmente disse que está bem, não quis a entrevista, mas disse que está bem o David Braz, ele nem sequer participou do treinamento lá em Lima, no Peru ele ficou no hotel fazendo tratamento, esse tratamento ele vai seguir até o final do próximo domingo para que ele possa ou não ficar à disposição do técnico Ferrando Diniz enfim, eu sei que tem muita gente que não quer o David Braz como titular sei disso, mas ele até então, com ausência do Manuel é o titular da equipe, inclusive o Manuel talvez amanhã a gente tenha uma atualização sobre a situação dele com essa possibilidade de ele voltar a ser relacionado justamente para esse segundo jogo da final então a gente vai ter que aguardar para saber se o David Braz de fato estará à disposição do técnico Fernando Diniz ou não para este confronto mas por falar em zagueiro, vamos ver aí o que disse o Vitor Mendes ontem foi uma noite muito especial para ele uma noite que certamente ele não vai esquecer o primeiro gol dele com a camisa tricolor justamente numa Copa Libertadores aproveitar que ontem para você foi um jogo muito especial essa não estreia, mas a estreia de gol fez seu primeiro gol com a camisa do Fluminense como é que foi para você essa noite lá em Lima, no Peru? sem sombra de dúvida, um sono realizado para mim poder fazer o meu primeiro gol uma competição tão difícil que é a Libertadores com a camisa do Fluminense foi um sono realizado, muito feliz agradeço a todos que fizeram parte nesse momento que temos um bom jogo e agradeço também com a vitória você se sente preparado se tiver que entrar em campo no domingo para essa final do Campeonato Carioca? você já está nesse nível de competitividade? porque vai ser um jogo muito pegado, né? sabemos, é uma final, um clássico é um jogo muito importante para a gente temos que encarar isso como se fosse uma final de uma Champions ou um campeonato muito mais importante o Carioca para a gente vai ser um passo importante se Deus quiser a gente possa sair com essa vitória me sinto preparado para isso agora vai depender do professor Diniz para dar continuidade a tudo isso e quem também passou por aqui foi o volante André o André falou, claro, foco total no Fla-Flu do próximo domingo mas voltou a reclamar muito da arbitragem o André não chegou a falar sobre arbitragem ontem e ele está estranhando também todo jogo praticamente tem um erro contra o Fluminense está complicado o negócio falei isso mais cedo num vídeo aqui no canal assim, erros acontecem só que esses erros estão acontecendo de forma sistemática com o Fluminense nesses últimos tempos começar a Libertadores do jeito que foi ontem é complicado ganhou o jogo, beleza mas se não tivesse vencido qual seria a postura da gente hoje? imagine a importância dessa vitória pensando no Fluminense? é importante estrear bem na Libertadores não só para enfrentar o Flamengo mas para a continuidade da Libertadores pegamos um grupo muito difícil sobre a final ajustar os últimos detalhes que pecamos no último jogo nesse pouco tempo ajustar e tentar essa vitória o que precisa para revertar esse resultado? para fazer gols a estreia foi como vocês esperavam na Libertadores sabia que seria um jogo difícil? o Cristal tem uma equipe que tem uma boa qualidade foi como vocês esperaram? o time rendeu bem? ah sim é sempre muito difícil jogar Libertadores mas nosso time está bem treinado para isso começamos atrás ali mas poderíamos fechar o primeiro tempo ganhando de 3 até 4 gols mesma coisa que aconteceu no Fla-Flu começamos muito bem perdemos muitos gols caprichar nessa última finalização para para tentar sair na frente dos jogos e abrir uma boa vantagem vocês comentaram aqueles lances do pênalti ali em cima do cano dois pênaltis na verdade a falta em cima do Felipe Melo vocês falaram sobre isso no vestiário? ah com certeza achamos que foi falta no Felipe Melo foi pênalti no German as arbitragens contra nossos jogos não sei não sei o que está acontecendo na taça Guanabara onde a gente foi campeão foi a mesma coisa puxando para o outro lado agora na final novamente a arbitragem puxando para o lado do adversário não tem jeito é jogar contra 12 13 e ganhar os jogos você falou de fazer gols você acha que a postura tem que ser muito parecida ou parecida mesmo ou igual a que foi agora com a história do Libertadores a postura do time taticamente falando buscando gols sempre ofensivamente com certeza nosso time é sempre assim nosso time consegue jogar no campo do adversário mas tem dia que não tem jeito a bola não vai entrar infelizmente como foi no jogo do esporte cristal agora o jogo no Flamengo eles chegam uma ou duas vezes e acabam fazendo um gol e as vezes a gente tem que chegar seis, sete vezes para fazer o gol mas como eu falei é do futebol nosso time vai jogar nosso jogo nosso jogo ofensivo e se Deus quiser os gols vão sair Muito bem galera uma atualização aqui sobre o caso Alexander agora é oficial a CBF aceitou o pedido do Fluminense para liberar o Alexander e ele está desconvocado portanto dos amistosos da seleção brasileira sub-20 é aí daqui a pouco acho que é dia 17 né que seria a convocação então como eu trouxe para vocês trouxe a notícia no dia do embarque agora no desembarque a gente já tem essa confirmação de que a CBF liberou o Alexander isso vai ser muito importante porque afinal de contas primeiro o Alexander já vai disputar o Mundial daqui a pouco em junho então assim já vai ser um desfalque e agora com a ausência do Martinelli é fundamental a presença dele ali ele tende a ser o titular da posição principalmente se o Marcelo for titular contra o Flamengo isso aí a gente vai ter que aguardar porque é aquele negócio Sporting Cristal é Libertadores é mas Sporting Cristal é uma coisa o Flamengo no clássico final de campeonato carioca é outra coisa então se o nível de competitividade será muito mais alto para o Marcelo que ainda está readquirindo o seu melhor sua melhor forma física aí não é questão técnica ele dribla a ausência de um preparo físico ainda não o ideal para competir no melhor nível justamente com a sua capacidade técnica mas a gente vai ter que aguardar aí a definição do técnico Fernando Diniz para ver qual será a decisão dele mas o Alexander de qualquer maneira é titular do time seja na lateral seja no meio de campo é fundamental que ele não saia agora que ele não perca esses jogos iniciais do Campeonato Brasileiro e também perderia a segunda rodada o jogo contra o The Strong a estreia do Fluminense na Libertadores aqui no Maracanã então ótimo excelente notícia Marrone também ele não vem sendo relacionado né antes do jogo contra o Flamengo ele alegou dores musculares e depois surgiu a negociação com o Curitiba o Curitiba ainda está tentando viabilizar de alguma forma a contratação do Marrone está tentando encontrar uma brecha jurídica para fazer isso não desistiu completamente mas é um caso como eu já tinha falado para vocês que é muito difícil porque eles querem enquadrar o Marrone numa transferência nacional quando de fato é uma transferência internacional ele está emprestado ao Fluminense mas ele pertence ao Michelin da Dinamarca então não é uma transferência doméstica vamos dizer assim então assim eles estão buscando tem até o dia 14 se eu não me engano para tentar encontrar uma solução se eles encontrarem o Marrone ainda pode ir para Curitiba mas a tendência hoje é de que ele de fato finalize o seu empréstimo com o Fluminense até junho até final de junho e aí depois enfim ele vai estar livre para ser vendido para o Midian para voltar para lá para ir para outro clube só que depois que fechar a janela ele só vai poder ser inscrito novamente lá em julho que é a próxima janela de transferências aqui do futebol brasileiro se nada acontecer o Marrone vai seguir no elenco aí até junho beleza galera é isso são as informações direto aqui do aeroporto do Galeão o desembarque do Fluminense agora os jogadores vão para casa descansar amanhã se reapresentam no CT Calo Sartilho aquele treino regenerativo perdão mais leve para de fato o Diniz ter apenas um treino praticamente e isso já na véspera do jogo no sábado para finalizar a preparação para a grande final do próximo domingo o bicho vai pegar no Maracanã deixa aí o seu like seu comentário se inscreva no canal do Lesta tamo junto abraço